Agora falar sobre saúde, olha a vacina contra o HPV é uma das estratégias mais eficazes na prevenção do câncer do colo de útero. A dona Maria chegou cedo à Policlínica Diamante, foi marcar uma consulta para a filha e aproveitou a oportunidade para fazer o exame preventivo de câncer de colo do útero. É importante para a gente, de Deus, porque para quem já teve, para quem tem seus companheiros, seu marido, então a gente tem que sempre estar se cuidando. Além do lançamento da campanha do Março Lilás, foi disponibilizada a vacina contra o HPV. A vacinação é destinada para meninas de 9 a 14 anos de idade e para meninos de 11 a 14 anos. A vacinação ainda é a forma mais eficaz de prevenção do câncer de colo terino. A vacinação também é outro meio de prevenção, é muito importante. Foi inserida aí no Ministério da Saúde e inseriu nas unidades básicas para meninas. Em 2014 ele foi implementado para meninas de 9 a 13 anos. Em 2017 passou a ampliar esse público e incluiu também os meninos. Então as meninas hoje quem vacina são as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos também. O HPV é um vírus que infecta pele ou mucosas, oral, genital ou anal, tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas na região genital e no ânus e câncer dependendo do tipo de vírus. Mais de 100 tipos de HPV já foram catalogados no mundo. Destes, pelo menos 14 são cancerígenos. Mostra para a mulher a importância de prevenir o câncer do colo terino e a gente mostra que é um número alarmante ainda. Então a melhor forma de prevenir é fazendo o preventivo na unidade básica mais próxima. Então hoje a gente está ofertando o serviço como forma de mostrar que é fácil procurar o serviço. A unidade ela oferta isso diariamente na sua programação. A vacina é disponível gratuitamente para pessoas de 9 a 26 anos de idade, vivendo com HIV e aquelas submetidas a transplantes de órgãos, medula óssea e pacientes oncológicos. Um balanço parcial relacionado à vacinação identificou que em 2018, 1.276 meninos e meninas receberam a primeira dose da vacina no Maranhão e 1.344 a segunda dose. Durante o lançamento do Março Lilás, houve um bate-papo com os usuários da unidade de saúde. Também houve distribuição de material educativo. A ação é para conscientizar a população para a importância da vacinação e dos exames preventivos. E a prevenção dentro da nossa rede. Vai estar disponível a especialidade de ginecologia na nossa rede de policlínicas, não é isso? E mais no Centro de Saúde Genésio Rego. Muito bem, gente. Olha, um assunto que merece toda a nossa atenção e eu falo quando eu falo em atenção é da família inteira, tá? Porque conscientizar as mulheres sobre essa importância, a de fazer exatamente o exame de prevenção ao câncer de colo uterino é extremamente importante em todo esse processo, tá? Inclusive é mais conhecido como Papa Nicolau. E o objetivo disso é exatamente combater, né? Prevenir. E é por isso que a gente está agora na campanha Março Lilás, que é o mês alusivo ao combate a esse tipo de doença. Sobre esse assunto a gente conta agora com a informação preciosa da médica oncologista, a doutora Raquel Cossete. Raquel já está aqui, eu agradeço a sua participação aqui com a gente, doutora. Tudo bem, Kate. Eu que agradeço o convite de vocês. Doutora, a gente ouve tanto falar, né? Durante o ano isso deveria ser algo que realmente deveria ecoar para todas as mulheres, somente não nesse mês agora, que é o mês de março que inaugura em razão dessa cor do lilás, chamando a atenção das mulheres. Porque os números eles só tendem a aumentar, né doutora? Na verdade, aqui no Maranhão a gente tem uma estatística muito triste em que o câncer de colo de útero é a primeira causa de câncer, de morte por câncer nas nossas mulheres, atingindo as mulheres em uma faixa etária ainda jovem, bastante produtiva. E a gente sabe que essa é uma doença que é potencialmente curável ou prevenida, na verdade, se forem feitos esses exames de forma rotineira. Então, na verdade, o que a gente quer com essa campanha do Março Lilás, que foi uma campanha iniciada aqui no Maranhão e até pela Fundação Antônio Dino e o Hospital do Câncer Aldenorabelo, diante desses números alarmantes, é trazer, pelo menos nesse mês, maior quantidade de informação para que as pessoas possam, através do conhecimento, se preocupar e cuidar um pouco mais da sua saúde. Doutora, a senhora ainda atribui a falta do conhecimento para números assim tão absurdos? Certamente a falta do conhecimento, porque a mulher não se empodera a ponto de entender a necessidade de fazer esse exame para que ela busque o exame. O nosso sistema de saúde, infelizmente, ele não tem capacidade suficiente para oferecer o exame de forma rotineira para todas as mulheres na faixa etária recomendada. O recomendado é que seja de 25 a 64 anos de idade, uma vez por ano e após dois exames consecutivos normais, essa mulher pode espaçar um pouco mais os exames para cada três anos, mas lembrando que eles têm que estar normais e ela tem que ter conferido esse resultado com um profissional de saúde. E se a gente, mesmo que a gente coloque toda a rede de saúde à disposição, a gente sabe que não tem exames suficientes para todas essas mulheres. Então, o que a gente precisa é que as nossas mulheres possam buscar isso, tanto pela rede pública, mas também se elas entenderem a necessidade desse exame, caso elas não consigam pela rede pública, já que existem dificuldades que elas procurem isso pela rede privada. Não deixem de fazer o acompanhamento do resultado do exame, porque muitas vezes a gente vê isso, fazer o exame e não receber o resultado. Ou então olhar o resultado, tentar entender se tem alguma coisa, se não tem. Às vezes não tratam uma infecção que precisa ser tratada para repetir o exame. E atualmente a gente tem uma arma muito mais poderosa até, que é a vacina. E a vacina, como a gente viu aí na reportagem, está disponível na rede básica de atenção de forma gratuita para as meninas dos 9 aos 14 anos e para os meninos dos 11 aos 14 anos. Agora, doutora, quando a senhora falou agora há pouco sobre a questão da informação, da campanha, Infelizmente, ainda há pouco, a gente conversava exatamente sobre o tamanho desse nosso Maranhão. É gigantesco, né? Se nessa região metropolitana a gente já tem números tão preocupantes, você avalia aí nesses municípios que a informação não chega de jeito nenhum, né? É mais preocupante ainda. É muito preocupante. A gente conta muito com esses meios de informação, como por exemplo, esse momento que a gente está aqui, para tentar ver se a gente consegue chegar na casa dessas mulheres, que a gente fala que é uma população mais negligenciada, que tem mais dificuldade de ter acesso aos serviços de saúde, mas também à informação. Porque muitas vezes a mulher, que geralmente é a coordenadora da família, é a coordenadora do lar, ela toma os cuidados com ela mesma, com a sua mãe, com as suas irmãs, com as suas filhas, e ela pode ser capaz de, sabendo a importância da vacina, que é uma vacina que previne contra vários tipos de câncer, inclusive o câncer de colo de útero, que é o que mais mata as nossas mulheres, e está gratuita na rede pública, essa mulher, ela possa entender isso e levar os seus filhos para serem vacinados. E um outro detalhe importante, gente, eu acho até que perpassa por uma cultura, que eu não sei nem de onde saiu, é aquela coisa, né? Você espera muitas vezes sentir dor, você espera sinais concretos para poder buscar essa ajuda médica. Quando a gente fala, doutora, sobre o câncer do colo de útero, o que precisa saber sobre ele? Você precisa sentir alguma coisa para buscar? Porque muitas vezes você espera, né? Aquela coisa do, ah, vou sentir isso aqui, e aí desperta, acende aquela coisa do termômetro. Isso é bem importante, porque na verdade, quando a gente já tem sintomas, geralmente a gente está em uma fase mais avançada da doença. E o ideal é que o exame de prevenção, ele seja feito realmente de forma preventiva, ou seja, eu estou aqui, eu estou bem, não estou sentindo nada, mas mesmo assim, uma vez por ano, eu vou no profissional de saúde coletar o meu exame, que é para garantir que está tudo bem. Ou caso exista alguma alteração muito inicial, que não quer dizer que eu estou doente, mas que quer dizer que ela vai ser identificada, tratada e que eu vou ficar curada. Nesses casos de lesão inicial, a chance de cura é de praticamente 100%, então o que a gente gostaria era que todas as nossas mulheres pudessem fazer o seu exame preventivo, tivessem acesso ao serviço de saúde com o resultado desse exame, para caso exista alguma alteração inicial, ela ser tratada e curada. O que é bem diferente do que a gente tem hoje, em que as nossas mulheres geralmente chegam já com os sintomas, com a fase mais avançada da doença e as chances de cura são muito menores. E durante esse mês, doutora, que é um mês de combate, de prevenção, de alerta, o que essa mulher pode procurar, pode ir atrás com relação à informação e também esse próprio exame? Então, durante o mês de março, o Hospital do Câncer Aldenorabelo, que é mantido pela Fundação Antônio Indino, a gente já vem promovendo, na verdade, de forma itinerante, ao longo de todo o ano, há três anos, as ações do nosso consultório Amigo da Vida, que é um consultório móvel, que leva o exame preventivo até as comunidades aqui em São Luís. Nesse mês de março, nós já começamos atendendo a comunidade da Ilinha, nós vamos atender também a comunidade da Fé em Deus e algumas outras comunidades. Você pode conferir tudo isso na página da Fundação Antônio Indino, Instagram, Facebook e também no nosso site, fundaçãoantoiodino.org.br. Para quem quiser contribuir com a campanha, você pode também participar comprando as nossas camisetas da campanha, que eu estou vestindo uma delas, que fala exatamente o nosso slogan de não deixar a vida terminar por onde ela começa, então vamos cuidar do nosso útero, que é um órgão tão importante, mas ele está guardadinho lá dentro da nossa barriga e a gente não consegue vê-lo ou saber que ele está dando algum sintoma até que ele tenha uma situação mais avançada. Então, a gente espera que todos possam contribuir buscando pela sua saúde, fazendo o seu exame, mas quem puder colaborar com a campanha da Fundação Antônio Indino Hospital Aldenorabelo, você pode contribuir com a compra das camisas ou através de doações no nosso site. Muito bem, gente, conversei hoje com a doutora Raquel, a doutora Raquel Cossetti faz um trabalho assim muito bacana à frente de tantas campanhas de prevenção, queria deixar o espaço aberto, nós vamos reforçar inclusive esses números, redes sociais, para que você que está em casa possa colaborar de alguma forma, tá? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço.